Olá pessoal, provavelmente todos vocês já viram fotos de antes e depois que motivam vocês a querer mudar suas formas físicas. Afinal, se a mesma pessoa da foto de antes conseguiu se transformar naquela figura linda e atraente da foto de depois, então possivelmente você também consegue. Mas alguma vez você já pensou sobre essa transformação, só que reversa? Então sente-se e fique à vontade, pois mostraremos a vocês agora os 7 maiores fisiculturistas que enfraqueceram. Dorian Yates Esse cara foi chamado pelos seus maiores admiradores de Bulldog Britânico e de Leão de Birmingham, mas o apelido mais popular foi o de Sombra e ele, claro, foi mundialmente conhecido e admirado. No entanto, devido às inúmeras lesões, Dorian teve que se aposentar em 1997, aos 35 anos de idade. Apesar disso, o fisiculturista não ficou preguiçoso e gordinho, como você deve estar imaginando. E com o passar do tempo, mesmo que tenha sido considerado um homem muito forte no passado, hoje ele já não é o mesmo. Alexander Fedorov Sabemos que alguns de vocês são verdadeiros fãs de esportes, mas são poucos os que realmente querem fazer isso pelo resto de suas vidas. Alexander, desde a infância, levou isso muito a sério. Participou pela primeira vez em competições de bodybuilding, aos 16 anos de idade, e desde então nunca mais parou. A verdade é que juntamente com suas inúmeras vitórias, vieram também muitas lesões. Devido aos traumas, Alexander foi forçado a parar com os treinos. Sem poder treinar, ele perdeu 45 quilos e ficou irreconhecível. No entanto, após uma pausa de 8 anos, ele conseguiu retornar ao esporte, e hoje, ele aparenta estar tão bem quanto antes. Flex Wheeler Existe algo pior do que lesões? Nesse momento, estamos falando de substâncias duvidosas, que muitos fisiculturistas tomam para obter a forma desejada em um curto espaço de tempo. Foram exatamente essas substâncias que acabaram com a carreira de Flex. Seus rins simplesmente não suportaram tais agressões, e por causa de sua doença, ele mudou o tanto que ficou completamente irreconhecível. No entanto, hoje em dia, Flex Wheeler leva uma vida boa, trabalha em uma grande empresa e dirige carros de luxo, apesar de não poder ter seu antigo corpo de volta. Jean-Pierre Fuchs Na década de 90, Jean-Pierre Fuchs previu uma brilhante carreira, o que não é de se admirar, pois ele parecia uma montanha de músculos. E tudo correu bem com Fuchs, até que em 2002, ele sofreu graves ferimentos durante uma sessão de fotos. Durante o exercício, Fuchs estava segurando uma barra com um peso recorde de 310 quilos. O atleta perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Nesta queda brusca, danificou seus músculos e ligamentos em vários lugares. Após uma operação de 4 horas e um longo processo de recuperação, durante o qual o trauma nos músculos foi significativamente aliviado, Fuchs retornou novamente ao esporte e até mesmo teve um desempenho bem-sucedido. No entanto, ele novamente teve que se deitar na mesa de operação e em 2003, o atleta colocou um fim em sua carreira. Victor Martinez Nosso próximo fisiculturista é um participante e vencedor de vários concursos importantes, entre eles o Mr. Olympia e Arnold Klesk. Victor Martinez tornou-se o segundo fisiculturista profissional da República Dominicana, o que o motivou ainda mais a continuar treinando durante toda a sua carreira. Claro que isso refletiu sobre sua forma física e Victor praticamente inchava cada vez mais como um balão. Possivelmente isso tenha influenciado no caráter explosivo do atleta. No entanto, após a sua prisão ocorrida em 2004, Martinez reconsiderou suas prioridades e retornou ao esporte como um homem totalmente mudado. Kintzevski Se você acha que as transformações mágicas no mundo do bodybuilding acontecem apenas com os homens, aqui está um exemplo que certamente irá convencê-lo de forma contrária. Kintzevski, quatro vezes Miss Olympia, ganhou estes títulos entre os anos de 1996 e 99. Ao mesmo tempo, ela era considerada uma das mulheres mais bem-sucedidas neste esporte. Após sua última vitória, Kim decidiu dar lugar a novas estrelas e deixou a musculação. Depois de parar de treinar, ela passou de uma montanha de músculos para uma mulher comum e hoje ela se dedica à família. Chris Cormier Imagine este atleta deitado, levantando 237 quilos com os braços e até 540 quilos com as pernas. Os amantes do bodybuilding provavelmente sabem que Chris sempre treinou até o ponto de exaustão total e nunca deixou de praticar por causa de hemorragias nasais, tonturas ou mesmo vômitos. Talvez foi essa devoção ao esporte que lhe permitiu ganhar até 13 prêmios de prestígio. Em 2007, Chris finalizou sua carreira e começou a trabalhar como treinador. Isso, claro, afetou a sua forma física. Mas o passado esportivo ainda é notável e Cormier parece muito mais atlético do que seus colegas. Obrigado pela atenção, pessoal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho